O Alnázer de Cristiano Ronaldo, Talisca, Alex Teles, Fofaná, Brozovich, também aqui presente e a equipa que vai entrar em campo contra o Paris Saint-Germain, desta constelação de estrelas, manofensivo, no meio-campo entrega Xernodur, Vitinha, é ir mais além, é ganhar a Liga no seu campeonato deste novo Paris Saint-Germain, mas que foi de Luíses, Henrique e Castro, portanto estamos aqui. Se o Carlos Soler, se for Zaire Emery, Luíses apresentados então os 11, lá está, vai começar para a equipa de Luíses, do Seco Fofaná e Marcelo Lebron, Zão Vítos no meio-campo. Também terá noção da responsabilidade de representar algumas críticas que depois... Exatamente. Atenção, olha, o livro batido, excelente, a defesa de Nauaf, vai mesmo ao cantinho, buscar este livro batido por Carlos Soler. Está aqui em mim, chega bem no meio, há senso... ...posição, mas são também os desafios, são os desafios de quem muda de uma Liga Europeia, Itália, por exemplo, suportam... Atenção, grande! ...e irão sofrer bastante e jogar sem bola. É fácil também para Luíses Castro convencê-los, tendo em conta o adversário que tem pela frente, querem levar uma termina. Portanto, isto... Coisa pouca, coisa pouca. Nota bem o plantel que Luíses Henrique vai ter à sua disposição. É um grande desafio, já agora, e ele... Lembrar especificamente do Pedro Ribeiro, que este... Aí está Cristiano Ronaldo a vir buscar o jogo, dá para para os ouvintes e obriga... Já foi o Ed Conant, cruzamento o Ed Conant, salta o Ronaldo! E mais uma vez, e é sempre com ele, é sempre assim, parece que para no ar, desta vez não conseguiu cabecear de forma perfeita Donnarumma, sem dificuldades a segurar. É boa posição. Cristiano Ronaldo pode armar o remate, faz bem aqui o passe, depois o cruzamento de Ayman. É que não sai para o sítio certo, e muito menos este do... O remate não vai deixar para Talisca. Talisca agora de pé direito. Acho que algum trabalho aqui, cá está finalmente o movimento interior. Muito bem, atenção. Atenção agora, grande passe, pode ser o primeiro no remate! Dá apenas sensação de golo! Pascal Léminar não consegue fazer o primeiro desta... E... E pensamos, se o Paris Saint-Germain não marcar nesta primeira parte, com a certeza que vai resolver na segunda... Naquilo que são as conquistas. Canto batido! Na... Atenção Cristiano Ronaldo! Caribe! Põe-juga! Agora Ronaldo! Atenção, Ronaldo à meia-volta! A arriscar o remate, ele ainda olhou, para ver se conseguia fazer a assistência, e não o remate. Agora jogada por Conão, cruzamento, tirado, foi para o homem mais baixo. Saib! Ficou com posse de bola, entregou na meia, Cristiano Ronaldo tem o apoio, uma esquerda para Caribe, ainda Caribe, foi no 1 para 1, ainda Caribe! Que corte de Danilo! Vraussovic também recebe, para se vir a hidratar. Esquerda, e é para lá que vai a bola. Atenção, Pascal é minado, tirou o cruzamento, e o corte, ainda que arriscado, mas atenção ao cruzamento, é bem medido, Xernador remata-se. Deixando em zona central, este é Caribe, levantou o Ronaldo, que defesa da Donnarumma! gigante, impressionante, o que fez, Gigi Donnarumma, para tirar o golo, a Cristiano Ronaldo. Tornar-se ainda melhor. Ui, que combinação entre ele e Vitinha, depois com fora de jogo. Só por finalizar, tens oposição, tens pouco espaço. Aí está Cristiano Ronaldo, quase perto para Hakimi, também passou por Xernador, sobra para Marcelo Brasovic, Ronaldo novamente para Penalzo Ovetos, depois da subida, atenção para armar aqui o remato, o Fofana, Ronaldo! Com um ponto da pedra e cicleta, estava em posição irregular, mas foi um lance, altamente vistoso, até porque Fofana, tanto, tanto, vamos ter o final, desta primeira parte, aí está Ascensio, remata da Ascensio, empatão a zero, aqui neste Japan Tour, um tour, um pequeno, de percebermos, se há ali alguma alteração ou não, mas atenção, há equipa, que o Inter Miami está a montar, porque, é um regresso ao passado, do Barcelona. Que eu te frontei, que eu te frontei, Tiago, a fazer aquilo que ele sabe. Atenção, olha a equipa do Paris, a Germán, empoderada de Cristiano, Ronaldo Danilo, vai na perseguição, Ronaldo vem para... Atenção, aquele pé esquerdo, aí está Atalix, cada pé esquerdo, vai arriscar o remate, bola desviada, atenção, olha o passo, Ronaldo falha o remate, mas já fora de jogo. Ok, o cansaço, estará com certeza a limitar. Fala de jogo, Sultano, Chalento ali, no domínio, faz o par... E assim tem uma veia ofensiva, mais interessante, que é o Levin Kurosawa, agora... A Ascensio não tinha aquela... Desculpa, A Ascensio também lá... Impedirem... Agora, a primeira já sabemos qual é, a segunda sai... Pedro espera o apoio, ainda Ronaldo, ainda mais para dentro, olhou, vai eliminar. Arranca o francês, toca na frente... Agora pareceu-me o médio Emery, também que se envolveu ali, tem que deixar... Manuel Lugar tem, também, o ex-sporting, olha só... Milan Skriniar, Danilo, Kali Miná, e o guarda-redes, Tonnarumma. É esta arrancada de Abdulmajid. Atenção, olha aqui, quem é o... Atenção, olha o quem é batido, está mal a Ronaldo, mas primeiro o Marquinhos. Grande lance do Marquinhos, muito bem, a ganhar a linha F... e sai Ronaldo agora. Lá na direita o espanhol, Garbi, joga o metora, a falta sobre Pascal, e a Miná. Atenção, atenção, olha o livre batido, e... tentou lá chegar, o homem do Paris Saint-Germain, não foi o ideal. Que passe de Verratti, que visão de jogo, olha o remate, para a defesa de Nawaf. Sando o Brasovic, já saiu há algum tempo, agora o remate, ainda a recuperação da bola, atenção, cruzamento, o tirado... No flanque com o esquerdo, pode armar aqui o remate, o homem do Alnázar, remate... Este homem parece que vai mesmo ficar de fora. Ele adquira para... aparentemente, estarão a chamar por Neymar. Portanto, se... Colocar a bola na frente, para Pascal, a Miná, muito bem, Pascal, a Miná, com falta, falta de Bouchard, aí mesmo, sub... Vem Verratti, vai bater Verratti, jogado agora, atenção, a Gabi, ainda Gabi vai fazer assiste... É fundamental crescerem também a competir. Agora, a Nawaf, atenção, a Pascal, a Miná, fazendo o passo, mas o... estava em Ratti, partiu para a bola, bateu de pé direito, contra a barreira do Paris Saint-Germain. e aí, até a próxima. Até a próxima. Obrigado.